E aí, gente, eu consegui, né, quebrar aqui, tinha uns bloquinhos que a gente pisava aqui, e aí, acionava ali os negócios, então essa segunda parte do Aventura de Steve do Minecraft, então vamos seguir em frente, será que eles nos atacam? Acho que não, né, não, peraí, acho que tinha visto uma plaquinha ali, não, enganei, Abrobroraz, isso parece uma vila do Nether, tome cuidado com os habitantes, Oh, oh, não, 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 achei que não atirava nada, Ah, não, ah, tchau, coisinha feia, Ah, isso daí não quebra, Ih, como é que eu abro a porta? Vou ter quebrar, Ah, não penso nas coisas, Tem que destruir aquele... Ai, tem que lute como homem, morre fácil, hein, apaga o fogo, 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 apaga o fogo. Aqui só... Ah, oh, oh, oh... Será que eu canço 1? Ah, só 4 zumbis não faz nada... morre, morre, não, meus itens vou ter que voltar zumbi entra, entra, entra não, 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 não zumbi, ah, não ah, não, ah, não aê vou ter que ficar aqui por uma ou duas vezes Siga a estrada de Guarulhos. Eu sei que eu vou morrer muitas, muitas vezes. Eu vou ter que ficar tentando. Opa! Ai ai ai! Não acaba batendo um porco zumbi. O lugarzinho vermelho. O lugarzinho vermelho. O lugarzinho vermelho. Cheguei. A festa acabou. Ai querido. Não é para subir não. Tem um zumbi ali. Tem um zumbi ali. Eu recuperei meus itens. Vamos matar aquele otário do zumbi. Boa, boa, carinha, os capacete, ah então por isso que o banho é tão rápido, então vamos acabar com a raça do juri, não. Uou, parece que, ah, vamos cair nessa de novo, ah, calça. Uh, legal, bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Então vamos colocar aqui, a coça de ferro, tirar isso daqui, colocar isso aqui e as botinhas, Tem um botinho aqui Ah, querendo! Ah, meu Deus do Céu Não pode ser já... Ah, não, não, não! Eu vou com vocês morrem rápido Valeu por morrer e volto sempre Ah Para abrir a porta você precisa de uma chave Ela pode estar em qualquer lugar da vida Ah Aqui dá para ver... Ah Esse ai não morreu? Ae Droppou bastante Quem entra não sai Opa! O que que é isso? A chave deve estar aqui Tocha de redstone É bem que eu precisava Isso e isso Tchau! 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 a estrada de Gwavion novamente cadê até aqui vamos dormir check point vamos seguir em frente já que é de dia nós não podemos dormir a noite vamos lá Joke Skywalker invocou este mapa é que vai, não oi 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 parece um lugar que merda mais Parkour ui tu é o crack agora isso só falar em crack que já descraqueia agora para subir aqui vai demorar um mau tempão Ai, tô quase, tô quase, só quem me farta, aqui é fácil, ali já é fácil, ai meu Pula, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ai, pula, ai, pula, e ali o caio, bem assim que é história, frosco de encantamentos, tá bom, vou andar, sei lá o que isso faz, ai, tá bom comer carninha, que eu adoro carninha, nossa, eu fico com pouca fome, ai, nossa, vai ser chato isso, ai, vamos lá, ai, 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 meu Deus do céu, vou ter que cortar ouvir de novo, ai, 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 credo, anda, 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 ai, 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 meu Deus do céu, ué, agora eu não tô conseguindo aquela torçam pra que eu não caia, tá, tá, valeu e assim que é mais leve, não, aí com a espada, não, aí com essa, peraí, ai, eu não pulo, o que que essa neve tá fazendo aqui? aqui não tem, não, não vou quebrar, não, não vou quebrar ai, que raiva dessa água, meu, que raiva, quebrado quebrado quase me afoé ae 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 crendo se a avatar não vai pra frente ae 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 acho que vou depois seguir com a parte 3 seguir com a parte 3 daqui a pouco ae 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 ae